Então, eu não sei se vai voltar, se não vai. O garotinho já cravou as duas maiores imitações do Galvão do mundo, é... Adnei Liminha, Liminha, um pouquinho à frente. Você pode narrar um pouquinho da nossa câmera exclusiva aí, Liminha, com a voz do Galvão? Eu acho que vai dar cópia, mas vamos ver. Mas vai ali, cola nele, você vai apontando e narrando. Mas não esquece que é a câmera exclusiva, tá? Calma, atenção. Um, dois, três, Ayrton Senna do Brasil. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo. Gamerzate é final, é final, é final de Gamerzate, amigo. Aconteceu, não sei o que os árabes fizeram, é uma lambança. Temos que dizer que a organização do campeonato é da SL, ESL, S-A-L, Arnaldo. Então, fizeram ali, todo jogo tem esse pause tático. Não sei o que aconteceu, é lambança, colocaram lá, colocaram aqui. Mas o que importa é que estamos aqui na grande final. Liminha, Bt, viajaram 15 horas, amigo. 15 horas do Brasil até... Tem que explicar certinho, Arnaldo. Sai do Brasil, pega um avião. Não tem voo direto, não tem voo direto para a Arábia Saudita. É bom que fique claro, é bom explicar, Arnaldo. O pessoal de casa não sabe. Pega um voo em São Paulo, desembarca ou em Doha, meu amigo, Arnaldo, ou em Dubai. Arnaldo, qual foi o maior tempo, a maior final? Lembrei, 1978, União Soviética contra a Bulgária. Afinal, nós ficamos lá 15 horas no estádio. Eu não sabia qual que era o uniforme de qual equipe. Até o final do jogo eu não sabia quem era a União Soviética, quem era a Bulgária. Agora... Era coisa do passado, hoje em dia é iPad, é Twitter, que agora é X, X. Isso, Arnaldo, X. E perfeito, irmão. X. Hoje em dia tem tudo, na época. O Neu Soviética... O Neu Soviética era contra a Bulgária, eu não sabia o uniforme. Na rede de um gol, na rede do outro. Quando eu vi, o jogo não acabava, amigo. O jogo não acabava. E, velho, vou falar para você, Apocão. Estão cobrando aqui, velho, R$14,00 num suco de laranja de 400ml, velho. Tá uma sacanagem, velho. Cara, sério mesmo, velho. São Paulo perdeu totalmente, cara. Eu pergunto se eu era patrocínio pela América antes. Cara, os estabelecimentos estão cobrando entre R$12,00 e R$15,00 a porra de um suco, cara. Um suco. Como pode ser justo isso, velho? É uma sacanagem, não é, não? Eu gosto de tomar um suco. Ah, isso é foda mesmo, velho. Mas, cara, sério mesmo, velho. Uma sacanagem. Sabe o que eu fiz, Apocão? O quê? Comprei uma espremedora e a sogra Val, ela compra saco de laranja e nós espreme aqui em casa o suco de laranja, velho. Vai se lascar, velho. Não estou de brincadeira, velho. Os caras, tipo assim, eles não colocam, talvez, o preço pelo valor do suco, tá ligado? Eles colocam o preço pelo valor da preguiça. É brincadeira isso aí, é brincadeira. Não é brincadeira? É brincadeira, velho. Um suco de limão, Apocão. 13 conto, velho. Um suco de limão. É brincadeira, cara. Você vai pedir, ainda vai vir uma garrafa da minalba de água e um limão pra você. É, cara. Esquito açúcar a gosto. Cara, sabe quanto tá o saco Apocão da laranja? 20 quilos. 20 quilos. 45 reais, velho. Ou seja, o cara, com 3 suco, com 3 suco, o cara paga 20 quilos de laranja, velho. Caraca, 20 quilos de laranja, acho que dá uns, velho, uns 6 sucos, se o cara... É. Pô, velho, desculpa tá estragando o esquema aí, né? Mas, pô, é uma brincadeira, cara. Não, deixa eu contar. Hoje, o Liminha ficou preso dentro do quarto, dentro do quarto dele. Tem uma porta, entra na sala e tem uma porta. O Liminha ficou preso dentro da porta, dentro do quarto. Aí o Liminha mandou mensagem, Gal. Não tinha nem cartão pra descer no andar dele. Nossa. Falei, vou lá na recepção, o Liminha tá preso. E a gente tendo que sair, entro no elevador, 3 caras da manutenção com o uniforme do hotel. Falei, obrigado, Deus. Nossa. Na hora, entrei no elevador, tinha uns caras. Falei, ei, my friend. Não falava inglês, my friend, não sei o quê. Aí os caras, ah, ah. Eu falei, stank, stank. Aí mostrei o vídeo que o Liminha me mandou. Falei, tá preso, tá preso, vem comigo, camom, camom. Aí fomos. Chegou lá, o Liminha trancou a porta por dentro. O cartão não funcionava. Nem o do housekeeping, nem da galera da manutenção, o cartão funcionava. Gal, aí eu vi o negócio que eu vi no TikTok, como os caras roubam quarto de hotel. Ué. Só que, na real, foi do jeito bom. Os caras foram com arame, pegou o olho mágico, desatarrachou o olho mágico. Desatarrachou o olho mágico. Vou botar no stories lá depois, que eu gravei. Ele desatarrachou o olho mágico, pegou o arame, aí botou o arame assim. Tá brincando. Aí ele pega o arame do olho mágico até a maçaneta, mede, dobra, dobra, enfia o arame por dentro do olho mágico e puxa a alavanca por dentro, a maçaneta por dentro. O Liminha não podia ter feito isso? Aí puxou a maçaneta, entramos no quarto. Ele tava preso dentro do quarto, dentro do quarto do quarto. O quarto dele tava uma sala, que tem uma porta pra uma suíte. Aí ele tava preso dentro da suíte. Essa foi só a primeira operação. A segunda operação, a porta não abria. A porta não abria. Aí o cara teve que vir com a chave de fenda, os negócios, ficar batendo. E aí arrebentou tudo o negócio. Aí o cara ainda falou assim, relaxa. Em um pouquinho de um minuto, tá vindo alguém aqui pra consertar, senhor. Antes da gente sair do quarto, já tinha um cara lá. Quem vai levantar o troféu, né, velho? Quem vai levantar este belíssimo troféu aí? Não vem com essas graças de belíssimo troféu aí, tá? Que eu imagino a cara que você deve estar fazendo quando você falou belíssimo troféu. Ué, Pucão, mas vai fazer o quê, velho? É o que é, não é? É o que é, é o que é, é o que é. É o que é, velho. Acaba sendo o que é, velho. A expectativa de que seja apenas uma alavanca e o troféu de verdade esteja dentro ali, né, do negócio, é grande. Mas a expectativa ainda é grande. Pô, seria God, não é? Para pra pensar. O troféu tá ali, aí tá sendo filmado. Aí fica, é bonito, é feio, é bonito, é feio, é pequeno, é grande. Aí, de repente, o time ganha, Pucão. E, porra, de dentro desse troféu, sabe aquele bolo da festa que sai gente de dentro? Cara, na hora que os caras vão pegar o troféu, tipo, abre, pá. E aí, porra, de dentro ali sai um troféu boladaça ali, ó. Aqui. Time, pô, tô... Calmou, pô. Arrumando... Pera aí, pô, tô arrumando o mic, pô. A gente vai ter que conversar, Gal. Tá. A gente tá vendo o seguinte, tem um deserto. Deserto. Se a internet não pegar no deserto, aí é o seguinte. É shopping. Aí ou vai pro deserto ou faz live. É shopping, é shopping. Mas como que vai saber se a internet vai pegar? Ah, tem que mandar o produtor. Manda o Davi lá pro deserto. Seu madrô. Ele levanta o celular e vê se tá pegando aí, ó. Seu madrô. Seu madrô, vai pro deserto. É, o produtor é... Fiquei até envergonhado. Tipo, ele vai se pugar hoje, mano. É. Fiquei até envergonhado. É. Ele falou de uma forma tão simples, tipo assim. Ei, meu amigo, tem um cara aí. É. Tá recebendo pra ver isso. Primeiro que a gente chegou, você vai pro deserto, pro meio do deserto. Direto. Direto. Direto, pra ver se pega internet. Pega minha mala no aeroporto. A gente pega. Pega, a gente pega. Cara, ou às vezes dá pra perguntar também, né? O pessoal de lá deve saber. Deve dar pra perguntar também, velho. Basta perguntar. Não, mas vai começar agora. Vai ficar gritando, pô. E aí a gente vai falar, o Gal não tá aí, o Gal não tá aí. Vai começar. Aí, ó. Quer ver? Ele vai aparecer agora, ó. Ele vai falar no nosso ouvido, ó. Tô aqui, calma, calma. Aí, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Ele vindo, mastigando. Tá mastigando o pão de queijo, ó. Isso tá tremendo. O que é isso? É o Gal chegando, ó. Mas por que esse barulho? Tá escutando não? Tá pegado? Tu, 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 tu. É o Gal andando isso? Tá chegando. Eu achei que era um bug do TS, velho. Tá aí, então. O Gal está chegando, vai começar o round aí. O último mapa do último jogo da Gamergate. É brincadeira, hein? É brincadeira, vocês dois aí, hein? É brincadeira, viu? Não é isso nada.